Olá pessoal, aqui é a Leonice Preto do Orquidária Hortolândia, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença que faz o vaso para a planta. O que eu percebo? Muitas pessoas quando chegam aqui e compram uma orquídea, a primeira pergunta que fazem é a seguinte, quando eu posso trocar essa orquídea de vaso? E muitas vezes acontecem de colocar uma orquídea muito pequena em um vaso muito grande e aí a planta não responde, demora para desenvolver, para florir, etc. Então a orquídea precisa de espaços pequenos, o que ela precisa? Na realidade de um espaço onde ela faça um enraizamento que dê segurança para ela. Olha, o vaso nem está parando aqui, tá? De tão pesado que está. Olha o tamanho do vaso, é o pote 11, um vaso super pequeno, onde nós colocamos a planta desde pequena, olha. Ela foi crescendo aqui, deixamos, eu fiz isso realmente para mostrar que não é o vaso que faz a orquídea ficar maior, mais bonita ou com mais florações. A orquídea na natureza, ela só precisa do quê? De um espaço para que ela possa se prender, se agarrar. Aqui no caso, olha o enraizamento que tem no vaso, tá? Elas fizeram a volta toda do vaso com raiz, se prendeu, tá? De forma que, olha, posso virar, posso pegar o vaso, olha, ele não solta de tão preso que ele está. E olha, as raízes já estão saindo para fora, isso não é problema nenhum. E o que que acontece? Essa é a primeira floração, essa é uma Catleia labiata amesiana, olha que planta mais linda. É a primeira floração dela, olha. Ela começou a abrir ontem, está abrindo ainda hoje, olha. E já de cara deu três flores. A gente percebe que essa planta, como sempre foi adubada, ela desde muda, Eu já faço ela no cultivo, eu já reproduzi essa planta no cultivo orgânico, né? E ela foi sempre adubada com adubo MCL e os outros adubos fertilizantes que nós temos aqui, líquidos, que complementam, né? Então dá uma olhada no viço dessas folhas. Elas estão muito firmes. Um ácaro não consegue picar. E esse é o objetivo dos componentes do adubo, que cada um fornece um macro ou um micro elemento Para dar justamente essa nutrição e esse equilíbrio na planta. Veja que cor linda que ela está, né? Além de três florações. A primeira florada com três flores. Então é uma planta super saudável. Nós só vamos tirar essa planta desse vaso, quando ela terminar essa floração, Aí nós vamos passar para o vaso, que seria o pote 15, ou um vaso de barro, né? Esse tamanho aqui. Olha, que é o que vai ajustar. Sempre colocando a parte traseira, encostadinha lá atrás, para que ela possa continuar o crescimento dela para frente, ó. Olha que coisa mais linda, né? E isso está acontecendo com essas outras aqui também, olha. Vai ao pote 11. Olha como que essa planta está linda. Duas frentes, dois brotos grandes, que com certeza esses brotos já vão florir. E essa outra também, olha. Dois brotos grandes aqui, um aqui, tá? E um outro aqui. Planta hiper saudável. Vocês percebem pela cor. É que vocês não estão conseguindo sentir aqui a textura que eu estou sentindo. A planta está muito firme. A ácaro não consegue picar realmente a parede celular dessa planta. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então não adianta comprar uma planta pequena e colocar num vaso muito grande. Ela vai ter um gasto energético muito grande para estar fazendo esse enraizamento todo que vocês viram ali. E vai demorar mais tempo para produzir brotos e, consequentemente, floração. Essa planta não foi necessário o uso de nenhum produto para que ela viesse a florescer. Porque como ela foi desenvolvida, ela foi adubada desde pequena com um adubo equilibrado, ela por si só soltou a floração, olha. E vieram três flores lindas, que é o que ocorre na natureza. Na natureza ninguém vai lá adubar. Tudo aquilo que elas pegam orgânico, do vento, da chuva, ela transforma isso em alimento e a floração vem naturalmente. E foi o que aconteceu com essa planta. Lindo, né? Então valeu a dica. Um beijo a todos e obrigada. Curte o nosso canal no YouTube, Orquidária Hortolândia, tá? Beijos! Tchau, tchau.